Oi gente, tudo bem com vocês? Ah, então tá ok, né? Esse é o vídeo muito, mas muito importante do canal. Então eu peço a cada um de vocês que deixem o seu like, apertem o botão de sininho para o YouTube de FCA quando sair vídeo novo aqui no canal, se inscrevam no canal se você não for inscrito ainda. Olha, sua mão não vai cair se você apertar, clicar em um botão, né? Ah, já esqueceram, vocês têm que comentar aqui embaixo porque gosto muito de ver os comentários de vocês. Agora puxei a vinheta, vai. E do jeito nenhum eu esqueci de gravar os seus vídeos que vocês me mandam no canal. Bom, tá tudo anotado. Aqui ó gente, tudo anotado mesmo, nesse papel aqui ó. Tá tudo anotado. Eu não esqueço de nenhum dos vídeos de vocês que vocês me mandam, tá tudo anotado. Pra mim gravar minha playlist, pra mim reagir ao kick pop, eu não esqueci de nenhum deles, desses de vocês aí. Agora pra eu gravar minha playlist eu preciso de espaço. E pra mim ter espaço eu preciso que meus pais saiam de casa. Então é isso que eu tô esperando. Agora peço a vocês, cada um de vocês, que deixem aí perguntas de desafios pra mim fazer. Ah gente, pelo amor de Deus, não é aqueles desafios que eu tenho que ir na rua, gritar com os outros não, viu? Pelo amor de Deus, pelo amor de meu pai, pelo amor de Deus. O vídeo é esse, né galera? Bem curtiu mesmo, eu quero avisar, só isso a vocês, que é bem curtiu mesmo. Vai sair de novo, talvez hoje, talvez a primeira vez que eu fiz. E se a maioria de vocês terem conversado com ele em baixo, as sugestões que eu posso agradar pra vocês. E se inscrever pra vocês, eu vou novoar aqui, e os caras pra vocês terem conversado com ele em baixo. E se vocês terem conversado com ele em baixo, vocês terem conversado com ele em baixo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho